E aí meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o Keystone, o serviço de autenticação do OpenStack, tá? Antes de começar esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo nas redes sociais, que vai estar ajudando o canal a crescer e vai estar ajudando outras pessoas a aprender com esse conteúdo totalmente gratuito, tá? Além disso, eu quero te avisar que as inscrições do Formação Profissional Linux, o meu treinamento mais completo de Linux, está aberto e está aqui na descrição, você pode dar uma olhada ali embaixo, tá bom? Então é o seguinte, vamos começar usando o Keystone pelo Horizon e depois a gente faz alguma coisa na linha de comando. Então, aqui eu já mudei para inglês, se você não viu as aulas anteriores, só voltar aí. Nós vamos aqui em Identity, tá? Vamos aqui em Projects e aqui a gente pode estar criando um novo projeto, tá? Geralmente a gente utiliza aqui o Projeto Admin e você vai criar um projeto específico para o que você vai fazer. Então, ah, vou criar aqui um projeto, sei lá, projeto DevOps, tá? Project Members, quem serão os membros desse projeto? Eu estou com o usuário Admin, então eu posso adicionar esse cara aqui e criar projeto, tá? Teoricamente ele já deve aparecer aqui em cima, o projeto DevOps, tá? E aí eu posso trocar aqui e começar a criar recursos especificamente nesse projeto, tá? Eu vou mudar aqui para o Admin novamente, que aí eu tenho acesso à parte de Admin e tal. Aqui em Usuários, obviamente eu posso criar usuários. Vamos criar aqui um usuário João. João, é, João da Silva, João, arroba gmail.com, senha. Qual que é o projeto primário que ele vai estar anexado? Vamos colocar aqui o projeto DevOps, tá? Geralmente esse é o projeto que quando você loga ele entra como default aqui, mas ele pode estar assainado a mais de um projeto. Então vamos criar aqui um usuário. Se eu pegar essa URL aqui e iniciar em um modo privado, vou botar aqui João, um, dois. Beleza, entrou aqui no projeto DevOps, tá? Deixa eu sair aqui. É, que mais? Aqui nós temos os grupos de usuários, extremamente simples essa parte, bem intuitiva, então eu posso criar aqui um back-end developers. e aí eu criei esse grupo. E aí dentro desse grupo eu posso aqui gerenciar os membros. Posso adicionar novos usuários. Então, ah, eu quero adicionar o João. Só seleciono ele aqui e dou um add users, tá? E aí o João está adicionado nesse grupo. Também posso pegar aqui o usuário. Você vai ver que geralmente você vai ter a parte aqui com o botão e você vai ter uma flechinha. Então, por exemplo, posso pegar aqui o usuário João. Posso mudar a senha, desabilitar o usuário, deletar o usuário. Aqui em grupos também. Eu posso pegar aqui o grupo de back-end, então, e posso deletar o grupo, editar o grupo e tudo mais. Posso gerenciar aqui os membros, adicionar mais usuários aqui. Vou pegar e botar o usuário admin. Dou um add user e ele já coloca o usuário aqui pra mim, tá? Aqui em roles é uma parte um pouco diferente. Então, você tem as roles padrão. No caso aqui, a gente tem a role de admin. A gente vai ver um pouco mais detalhadamente isso aqui na linha de comando. E cada serviço, como por exemplo, nova, ele vai ter lá uma policy que vai falar, cara, só pode usar isso aqui quem tem a role de admin, tá? E aí, claro, você vai ter que criar as roles que você precisa e criar essas policies. Então, você pode criar aqui uma nova função. Você vai ver aqui, sei lá, developer. Tá? E ele cria uma nova função. Então, na verdade, é bem fácil de criar role. O que faz a grande mágica é a política que você vai colocar no serviço. Quem pode utilizar? O cara, ele pode utilizar se ele tiver uma role de developer. Isso aí é específico por serviço. Se eu vir aqui na linha de comando, eu estou acessando aqui já remotamente, geralmente, a gente tem um arquivo chamado policy.json, se eu não me engano. Tá? E aí, essa policy vai ditar o que cada um deles pode utilizar em cada serviço e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui na policy do neutron. ele verifica se ele é a role admin ou a role user como neutron. E aí, ele pode utilizar esse cara. Então, cada serviço, geralmente, ele tem uma policy e essa policy vai dizer o que ele pode ou não fazer. Então, isso aqui já é uma coisa mais avançada, não é o que eu quero tratar aqui no vídeo de hoje. E é isso aí, pessoal. Isso aqui é o que a gente pode fazer para gerenciar identidades. É bem intuitivo e bem simples. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é como utilizar a linha de comando. O DevStack já instala a linha de comando do OpenStack. Só o que a gente tem que fazer é carregar algumas informações. Por exemplo, se eu vir aqui e der um OpenStack Service List, ele fala que ele não consegue conectar porque a gente não tem algumas variáveis ambiente que ele utiliza para se conectar no Keystone e poder gerenciar os outros serviços. E para isso, a gente utiliza esse arquivo de RcFile. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês antes disso, se você der um OpenStack menos H, você vai ver todas as opções que você pode gerenciar com a linha de comando do OpenStack. A ideia é que cada comando tem a sua linha de comando própria. Então, por exemplo, o Glance tem um comando chamado Glance. Se eu entrar aqui Glance, eu posso gerenciar as imagens pelo comando do Glance. eu tenho aqui o Swift, todas as linhas de comando do Swift. Se eu quiser gerenciar o Keystone, eu tenho todas as linhas de comando do Keystone. Só que, para a pessoa lembrar cada uma dessas linhas de comando é bem complexo. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma linha de comando única do OpenStack que por trás utiliza esses caras aqui, que é muito mais fácil. Então, se você ver aqui no OpenStack menos H, ele tem muito mais objetivo. Então, aqui, quero gerenciar volumes. Eu vou colocar OpenStack, Volume e aí a ação que eu quero. E ele automaticamente vai se comunicar com o Cinder. Eu não preciso lembrar que o nome daquilo ali é Cinder. Eu simplesmente vou colocar OpenStack e Volume alguma coisa. E você vai ver também que ele segue o mesmo padrão. Então, sempre vai ter os comandos vão ter um list. Aqui, UserList, Volume, List. E aí você acaba já meio que decorando porque ele segue sempre o mesmo padrão de nomenclatura e isso é muito, muito bom e ajuda demais. Subnet, List, Stack, List. Você vai ter sempre o Show também que mostra mais detalhes, o Create. Então, geralmente vai ser o mesmo nome. Então, isso é muito bom. Não era sempre assim, tá? Quando eu fiz a certificação da OpenStack, o Swift, ele tinha só a forma de gerenciar por essa linha de comando. Então, eu tinha que gravar uma coisa totalmente separada. Hoje, já é mais integrado isso aí. Certo? O que mais? Beleza. Então, eu vou clicar aqui em Admin e eu vou clicar aqui em OpenStack RC File. O que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo, um script em shell, basicamente, com esse usuário, esse projeto, tudo que está agora, ele vai colocar isso em um RC File. Então, beleza. Está aqui. Se eu abrir esse cara, o que ele mostra aqui para mim? Está aqui no VS Code que fica melhor se eu consigo colocar um zoom bem legal. Então, beleza. O que ele faz? Ele basicamente exporta várias variáveis ambiente. Então, aqui, o s-out-url, ele coloca a URL do Keystone. O projeto, o nome, domínio, tenant, usuário, senha. A senha, no caso, ele vai pedir essa senha quando eu atualizar esse arquivo. Então, o que eu faço? Eu copio tudo o que tem aqui, eu volto na minha linha de comando e eu vou criar um arquivo aqui, admin-rc. Então, vim, admin-rc. Ele já tem, na verdade, isso aqui. Deixa eu criar um outro. vim, admin-rc2. Aperto o i aqui e colo o que tem aqui dentro. Então, eu dou um esc2.wq. Então, você dá um cat no admin-rc2, está aqui o meu arquivo. Como que eu faço para carregar isso aqui agora? Você poderia executar, só que executar isso aqui ele vai pegar, criar uma nova seção do shell e depois fechar. O que eu quero é carregar na seção atual. Para isso, eu utilizo o comando source. Inclusive, tem vídeo aqui no canal que eu fiz sobre o comando source. Então, eu dou um source e eu coloco aqui qual que é o arquivo, na rc2. Beleza? E aí, ele pede a minha senha, no caso, a senha do usuário admin. Beleza, está configurado. Agora, se eu der um env e filtrar aqui por os underline, aqui está as variáveis que ele criou para mim. Beleza? E aqui a senha que eu digitei, admin. Então, se eu der agora um OpenStack Service List, ele já consegue se conectar no Keystone e ele consegue retornar para mim essas informações. Uma grande vantagem também da linha de comando é que ele retorna sempre formatadinho, assim, bonitinho, cara. Então, aqui está todos os serviços e o que eles são? Então, o serviço do Glance é o serviço de imagem, o serviço do Nova é o serviço de compute. E aqui você consegue também controlar todas as funções do OpenStack. Para controlar o Keystone, a gente tem tudo separado. Então, por exemplo, OpenStack User List. E aí você vai listar todos os usuários. O User também é uma parte do Keystone. Se eu quiser listar grupos, OpenStack Group List. Barbada também. OpenStack Project List. E ele sempre retorna assim, formatadinho. Isso é muito, muito bom. Está aqui o projeto DevOps. Então, por exemplo, se eu quiser criar, como eu poderia fazer? OpenStack Project Create. Eu dou um menos H aqui, ele vai mostrar todas as opções que eu posso colocar. É muito, muito bem documentado. Então, a gente fala aqui OpenStack Project Create, as opções que tem e, por último, o nome do projeto. Então, eu posso adicionar em um domínio específico, colocar alguma descrição, habilitar, desabilitar e tudo mais. Então, se eu fizer assim, OpenStack Project Create Azure. Criar um projeto Azure. Por algum motivo. Aí ele já cria o projeto e retorna aqui para mim. Então, se eu der um OpenStack Project List, ele vai listar todos os projetos e o projeto do Azure vai estar aqui. Tá? Bem simples. Se eu quiser criar um usuário, lembra que aqui, o que acontece? Na linha de comando, deixa eu voltar aqui no dashboard. Na linha de comando, no Horizon, ele já está nesse projeto. Só que aqui, ele está por padrão no projeto admin. Ó. Se eu der aqui um Envy novamente, ó, o projeto padrão é o admin. Então, se eu não especificar, ele vai pegar o projeto default. Então, se eu quiser criar um usuário no projeto Azure, eu preciso definir que ele vai ser do projeto Azure. Como eu faria isso? OpenStack User Create menos H. Barbada, galera. É só botar o menos H, você vai ver todas as opções que ele aceita. Então, aqui ó. Domain, qual project que eu quero colocar, e-mail e tudo mais. Então, eu poderia fazer o seguinte. OpenStack, User, Create, menos menos Project, Azure, menos menos, o que ele tem aqui mais? E-mail, aí vai ser aqui o e-mail, maria.gmail.com. Aqui ele vai pegar o ponto, então é melhor colocar isso aqui entre aspas. Simples. O que mais? E password prompt, tá? E qual que é o nome do usuário? Usuário Maria. Vai pedir uma senha, vou colocar aqui Maria e Maria. Então, beleza. Se eu der um OpenStack User Show Maria, aí beleza. Dei aqui o OpenStack User Show, ele mostra aqui qual que é o projeto default. É o CBA1D1. Como que eu posso confirmar isso aqui? OpenStack Project List. E eu consigo ver qual que é o ID CBA. Então, aqui CBA é o projeto Azure, ou seja, ela realmente está atrelada ao projeto Azure. Eu posso confirmar se isso aqui funcionou, pegando isso aqui, abrir um modo privado aqui, coloco lá, usuário Maria Maria. Você não está autorizado a nenhum projeto ou domínio. peraí. Então, a gente não tem nenhuma autorização. Vamos corrigir isso aqui. Se eu der aqui um OpenStack Row menos H, eu preciso adicionar uma Row nela. Vou colocar aqui uma Row ADD menos H. A gente vai ver as opções que tem. Então, aqui eu preciso adicionar a Row em um usuário específico. Então, eu dou aqui um menos menos User. menos menos User Maria e a Row vai ser admin. No projeto no projeto Azure. Vamos ver se a gente consegue logar agora. Maria. Beleza. Faltava uma Row para ela. E claro, eu posso criar outras Rows também. Então, OpenStack Row Create menos H. Vai ser aquele mesmo processo, tá galera? Só botar um Create aqui e colocar o nome da Row. E aí, claro, você vai ter que definir na aplicação qual acesso que essa Row específico vai ter. Beleza, galera? Então, esse aqui foi um overview geral do Keystone utilizando a linha de comando também. Espero que você tenha entendido como que essa autenticação funciona pela linha de comando utilizando as variáveis ambiente, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço e tchau!